Música Mais um dia que passa já faz parte da ruína Casa, trabalho, trabalho e casa É o sistema que me domina Foi o destino que eu segui E agora a vida me ensina Que tu tenho certeza e a decisão foi minha Já não posso voltar atrás Porque eu não quero uma clara Aquele que está atrás de mim Que me teve sempre a ajudar Mas cada vez mais insensível com esta adaptação Porque são centenas de horas passadas na solidão Aqui não tenho amigos O que é que posso fazer? Mas já não quero saber Eles que se vão ver se eles não querem aparecer Meu Deus, será que tu consegues me ouvir? E será que tu percebes o que estou a sentir? Eu sinto-me cansado e o meu corpo está dormido Mas ainda estou até derivado ao sexto sentido É pedido Mais um olhar frio Por dentro estou vazio Imagina o meu orgulho que me faz ter algum frio Já pensei em desistir É difícil resistir Mas não quer ser um fraco Eu não quero desiludir Mais um olhar frio Por dentro estou vazio Imagina o meu orgulho que me faz ter algum frio Já pensei em desistir É difícil resistir Mas não quer ser um fraco Eu não quero desiludir Quantas pessoas falam comigo sem educação Que eu não gosto de lidar com essa pressão Sem liberdade de expressão não posso dar opinião A vida é mesmo assim ela está a matar uma lição E teres que engolir em seco quanto alto não te agrada E ouvires o que não gostas só porque alguém te paga Desde passas obrigações como eu posso pretendo Estão todos a cagar para mim aqui ninguém me entende Imagina o que não teres ninguém para conversar Imagina quando as forças começam-te a faltar Imagina não entenderes o que diz muita gente Imagina se és tratado de maneira diferente E a vida de qualquer um pode mudar em um minuto Eu não sou um zero à esquerda Eu sou um zero absoluto Mais um olhar frio Por dentro estou vazio Imagina o meu orgulho que me faz ter algum frio Já pensei em desistir É difícil resistir Mas não quer ser um fraco Eu não quero desiludir Mais um olhar frio Por dentro estou vazio Imagina o meu orgulho que me faz ter algum frio Já pensei em desistir É difícil resistir Mas não quer ser um fraco Eu não quero desiludir Quem me dera que voltasse a ser criança Inocente igual às outras Sem conhecer a ganância Sem problemas na cabeça E quando sentia a segurança Sem ter kit e roupa nova E ninguém me dava importância Sem eu querer Sou obrigado a competir com alguém Se eu pudesse Nunca tinha magoado ninguém É horrível Tem que saborear um fruto amargo E o facto de eu estar vivo Já é um pecado Como é que eu posso não magoar E nem ser maltratado Tudo o que eu ganhei Teve de ser disputado Quantas vezes já lamentei as minhas escolhas E quantas lágrimas moraram estas folhas Podem-me chamar de vendido Podem-me chamar de rusqueiro Ou até vendido Ou até raveiro O que me interessa é o bolso cheio Só passei da duca pelo filha da puta Do dinheiro Foda-se E se tu precisas E vizes que não gostas Então é porque a tua lei é uma gambada De hipócritas Então trabalha-me E botas com as costas Será que 600 euros são boas propostas? Tu vais Pois eu não vou nisso Já lavei o teu filho que não tinha juízo Mais um olhar frio Por dentro estou vazio Mas ainda é meu orgulho Que me faz ter algum frio Já pensei em desistir É difícil resistir Mas não quero ser um fraco Eu não quero desiludir Mais um olhar frio Por dentro estou vazio Mas ainda é meu orgulho Que me faz ter algum frio Já pensei em desistir É difícil resistir Mas não quero ser um fraco Eu não quero desiludir Não quero ser Transcrição e Legendas Pedro Negri